Vocês estão curtindo o terror de espírito santo? Ih, gente! Você está escutando DJ Alain Monteiro, o embaixador da putaria. Mas não é choque, nunca me enrola, então tira foto, faz história pros bandidos que te sustentam seu peito. E eu turbinei, até a bunda não encontrou, por isso que ela se ouve, me chamar de rei. Meu coração não é gelado, meu coração é blindado, porque gelo derrete o rio da tranca fiado. A sete chave, sete piranha, sete mareiro. Caso em capotaria, não abandono nunca, nada por noitada, vivendo de ser maluca. Falta comida em casa, eu fico na rua, eu sou cachorro nato, vive atrozinho. Para o cano com as trozidone, fã, nós come menos, sobe o bote do seu arroba no Instagram. E na reboada, nas madrugas da Paulista, derrubo de olho, gorda do estrado de pinique. Vai levar barril, os quarenta ladrão, melhor do Brasil. Bem-vinda, bebê, tá com a tropa do arrancadil. S, B, B, H, Porto Alegre, o Rio. Vai mandar te buscar na lemosina e do tio. Vai que não baixar na luna busada, como essa gata do fio, bomba. Sabe que ainda não vale nada, mas sabe que o gordinho é padrão. Sabe que tá com o rio e o pai, vai ganhar silicone na harmonização. E aí, dá um relaxa, nós faz o pique, só passa no quarto da praia. Casei com a putaria, lavando no lu, adora, perdoeitada, vivência maluca. Faltou comida em casa, procura a rua, eu sou cachorro nato, bebê atrozinho. Casei com a putaria, lavando no lu, adora, perdoeitada, vivência maluca. Faltou comida em casa, procura a rua, eu sou cachorro nato, bebê atrozinho. Casei com a putaria fluir, que hoje eu tô afim de transar. Mandei a localização pra tu vir, fica de quarto que já vai começar. Vai chegar pra cá, mas desliga o celular, tudo que for acontecer piranha não pode filmar. Vai beber, fumar, transar, vai sentar aqui e cachapar. Tudo que acontecer piranha não pode filmar. Vai beber, fumar, transar, vai sentar aqui e cachapar. Tudo que acontecer piranha não pode filmar. Cê está escutando? DJ Alar Monteiro, o embaixador da putaria. Vai ser jovem, posso até sair sozinho, mas sozinho não vou. Tropa sempre mastigando das grandonas que eu mais gosto. Enquanto eles lançam carro, não é ronca de ele, cofre. Pois quis conhecer as alturas e nas alturas. Desce, se enrolado pra nós, choque. Nunca me enrola, então tira foto. Faz story pros bandido, que te sustenta o seu peito. Eu turbinei até a bunda, não é controle. Por isso que ela se abre, me chama de ar. Meu coração não é gelado, meu coração é blindado. Porque gelo dele é tibu, tá trancafiado. Rassete, chope. É o que é que sim, sete marê. Caso em capotaria, me abandono nunca. Adoro a proitada, vivência maluca. Falta comida em casa, eu procuro na rua. Eu sou cachorro, lá tu bebe afroso. Para o alcano com astros e dona em fã. Nós come menos, só eu goste do seu arroba no Instagram. Desde a reboada, nas madrugas da Paulista. Terro de um rio, cura do estrado de pinique. Aí, papai, os quarenta ladrão, melhor do Brasil. Bem-vinda, bebê, tá catropado, arranca de lence. VBH, Porta Alegre, o Rio. Vai mandar te buscar na limousine do tio. É que não baixa na lua da bolsada. Começa a gata com o fico bombão. Sabe que não vale nada. Mas sabe que o gordinho é patrão. Sabe que tá com o rio e o pai. Vai ganhar silicone na harmonização. Rei donha, relaxa. Nós faz o pique, sou pássaro. VBH, Porta Alegre. Caso em capotaria, me abandono nunca. Adoro a pernitada, vivência maluca. Falta comigo em casa, eu procuro na rua. Eu sou cachorro, gato, bebê, tá catropado. Caso em capotaria, me abandono nunca. Adoro a pernitada, vivência maluca. Falta comigo em casa, eu procuro na rua. Eu sou cachorro, gato, bebê, tá catropado. Caso em capotaria, me abandono nunca. Que hoje eu tô afim de transar. Mandei a localização pra tu vir. Fica de quatro que já vai começar. Vai chegar pra cá, mas desliga o celular. Tudo que for acontecer, piranha, não pode filmar. Vai beber, fumar, transar. Vai sentar aqui, cachapar. Tudo que for acontecer, piranha. Vai, Alô, manda pra ela. Vai beber, fumar, transar. Vai sentar aqui, cachapar. Tudo que for acontecer, piranha. Não pode filmar. Vai beber, fumar, transar. Vai sentar aqui, cachapar. Tudo que acontecer, piranha. Não pode filmar. Quem cê está escutando? DJ Alar Monteiro. O imajador da putaria.